O depoimento de Patrícia Rezende de Souza estava marcado para as 10 horas da manhã dessa quarta-feira. Mas quem apareceu foi o advogado dela, dizendo que Patrícia não poderia ir até o 7º DP no Jardim América porque estava trabalhando na produção de marmitas. Até para prestar o serviço aqui juntamente com a Polícia Civil, ela trabalha no período da manhã e até as 13 horas ela fica impossibilitada de vir emprestar o depoimento. A gente formalizou um documento explicando para o delegado que não vai ter como ela comparecer no período da manhã que é o período que trabalha com os almoços, com essa parte, mas que é até essencial por conta da pandemia. Na delegacia, novas vítimas apareceram para registrar o boletim de ocorrência. E Delmar fez o consórcio em 2018 para comprar um carro. Chegou a fechar negócio. O veículo foi até transferido para o nome dele. Mas como o dinheiro não foi repassado por Patrícia, tudo foi por água abaixo. Um prejuízo de 25 mil reais. Ela ficava com esse procedimento de já foi encaminhado o pagamento, agora é só aguardar as 48 horas. Só enrolando, só enrolando, ganhando tempo, só enrolando, ganhando tempo. E aí chegou no ponto que o dono do carro falou assim para mim, falou assim, Delmar, isso é um golpe. Ela vai roubar o carro de mim, que já está no seu nome, e roubar o seu dinheiro. Apesar de ter dois processos na justiça contra a empresa de consórcio, que fica no Jardim América, ele só registrou a denúncia na Polícia Civil agora. O advogado de Delmar disse que até hoje não teve nenhum acordo e não consegue contato com Patrícia. Pedimos o bloqueio dos bens imediato, entretanto o juiz não deferiu de plano. Ele preferiu intimar ela, citar ela para que respondesse. E a audiência de conciliação, que é a primeira fase do processo, foi cancelada devido à pandemia. Essa mulher, que prefere não mostrar o rosto, fez um consórcio para conseguir um tratamento dentário. Assim que pagou 50% das parcelas, foi informada que o dinheiro seria liberado. Até começou o tratamento, mas logo descobriu que tinha sido vítima de Patrícia. Cheguei a iniciar o tratamento, fiz um contrato com um dentista. Aí na data que era para mim receber o dinheiro, estava lá no contrato, que eu ia passar os 10 mil. Só que quando eu terminei a última parcela para ela ressarcir o dinheiro, ela não pagou. Tanto ela quanto o Idelmar só fecharam acordo com a empresa, porque conheciam pessoas que indicaram Patrícia. Eu conheci ela pela internet, eu já tinha visto uma página dela e também nos grupos de cirurgia plástica. Eu já vi várias pessoas indicando ela e uma amiga também que fez uma cirurgia com ela e deu certo. Essa amiga me passou o contato dela. O rapaz que eu trabalho com ele, eu trabalho com biquíni, eu trabalhava com ele na época, ele tinha conseguido dois veículos com ela. Tanto que quando eu adquiri o plano, ele tinha acabado de pegar uma caminhonete no valor de 75 mil reais com ela. Ele deu 35 mil de entrada e aí ele me apresentou o plano. Falou assim, olha, conheço ela tem muito tempo, o primeiro carro que eu tive foi com ela. Então me passou a confiança em fazer. A polícia reuniu as denúncias em um único inquérito. Até agora, cerca de 10 vítimas registraram o boletim de ocorrências. Algumas delas só ficaram sabendo que provavelmente caíram em um golpe pela televisão. Nós conversamos com uma mulher que não quis gravar entrevista e contou que até semana passada continuava recebendo telefonemas de Patrícia, cobrando as parcelas. A polícia já ouviu algumas dessas vítimas e também dois médicos como testemunha. Na condição de testemunha de vítima também, né? Porque não deixou de ser, eles foram enganados também por essa modalidade criminosa, por esse golpe que está sendo muito bem engendrado. E gostaria de ressaltar também que a Polícia Civil teve uma certa dificuldade para intimar essa senhora. Meus policiais tiveram que deixar o lar, comemorando o Dia das Mães, de estar ao lado do seu ex-querido, para fazer campana, travestido, disquetista, para conseguir acessá-la. Num domingo, Dia das Mães. Nós fomos até o escritório de Patrícia e uma mulher que se identificou como funcionária disse que ela não estava lá. Na TV Record, a gente gostaria de saber se a Patrícia se encontra para falar com a gente. Eu vou pedir para o Departamento Jurídico e treinatado, então. Tá bom, então. Obrigada. O delegado espera concluir o inquérito e remeter o documento à justiça até o fim desse mês. Quase todos os dias, novas vítimas ligam ou procuram o sétimo DP. Para o delegado, todas as evidências apontam para a prática de estelionato. O pedido para remarcar o depoimento foi atendido e reagendado para a próxima terça-feira à tarde. Em cedo comprovado, através dessas pessoas que deverão procurar a delegacia de que ela está reiterando a conduta criminosa dela, não vai ter outro caminho a não ser pedir a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Já as vítimas, tudo o que esperam é justiça. Quando ela pagar o que ela fez e não ter mais vítimas, para mim já é um alívio muito grande. No plano dela fala realizando sonhos, mas na verdade só destruindo sonhos, essa é a realidade.